E aí pessoal, tudo bem? Estou trazendo pra vocês aqui mais uma aula sobre potenciação, tá? Eu achei muito importante criar uma playlist só de potenciação e radiciação tentando trazer aqui muitos detalhes sobre esses assuntos. Por que isso? Porque é um assunto que é pré-requisito de vários outros que você vai ver nos seus estudos aí tanto se você está se preparando para concursos públicos como também pessoal para ENEM vestibulares, tá ok? Então é um assunto que traz muitos detalhes, muita gente tem dúvida. Então eu achei super válido trazer, eu estou montando ainda uma lista de exercícios e uma parte teórica desse assunto para disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram que eu criei para disponibilizar gratuitamente tudo que eu estou postando aqui, tá? Então os nossos cursos, os cursos que eu estou pensando em criar aqui no canal serão totalmente gratuitos pessoal, beleza? Então se você ainda não conhece o canal lá do Telegram tem aí na descrição do vídeo, basta acessar, tá? E entrar, é gratuito o acesso eu nem sei qual o limite de pessoas que pode ter no Telegram porém acredito que aí dê para todo mundo, tá? Qualquer coisa eu criei um outro grupo, um outro canal não vai ter problema para você que quer receber o nosso material tudo bem? Então vamos aqui dar continuidade na aula de hoje eu vou trazer para vocês os detalhes sobre os expoentes negativo e nulo pessoal qual o significado quando o expoente é zero ou quando o expoente é um número negativo outro detalhe, quando a base é decimal o que é essa informação? como é que a gente pode resolver de maneira rápida quando a base é decimal, né? E ainda eu vou falar com vocês sobre o cubo e o quadrado perfeitos olha só que interessante, né? São assuntos que estão presentes no nosso dia a dia a gente sempre fala, ouve falar sobre o quadrado perfeito o cubo perfeito então eu vou trazer para vocês a ideia desses dois assuntos, tá bom? Então espero que vocês gostem se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar aí o nosso projeto tudo bem? Vem aqui comigo logo depois da vinheta aí eu inicio mais uma aula sobre potenciação vamos lá pessoal Bom pessoal, olha só que interessante já comecei aqui com vocês tratando, trabalhando com os expoentes negativos e nulo então olha só, para isso, antes de começarmos aqui esses detalhes eu gostaria de relembrar, tá? para aquele que ainda não viu a nossa aula anterior dessa propriedade aqui toda vez que eu tenho uma divisão de potências com a mesma base observe que eu estou trabalhando com a mesma letra x e x, né? e na álgebra, quando a gente quer expressar quer que o leitor entenda que eu estou trabalhando com o mesmo número eu utilizo a mesma letra então x e x eu estou dizendo que eu tenho um número e aqui eu tenho o mesmo número, tá ok? então eu tenho potências de mesma base e a gente sabe que na divisão de potências da mesma base o resultado disso pode ser expresso como? eu vou repetir essa base, que é x e subtrai os expoentes, né? por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3 perceba que as bases são iguais 2 e 2 então o resultado disso aqui eu posso expressar da seguinte maneira é a base, a mesma base e subtrai os expoentes 4 menos 3 isso aqui nada mais é que 2 elevado a 1 que é igual a 2, tá pessoal? então observe que eu tenho aqui 16 dividido por 8 que é igual a 2 mas para a gente não ficar perdendo tempo porque dependendo da potência aqui a gente pode ter um pouco de trabalho para encontrar o resultado então a gente pode aplicar a propriedade e encontrar esse resultado rapidamente, né? então, por que eu trouxe essa propriedade para explicar para vocês essas duas situações? porque, pessoal, olha só quando é, a gente está muito acostumado a olhar nesse sentido aqui mas eu sempre falo com meus alunos que é muito importante a gente enxergar também esse sentido aqui, tá? então, quando você tem olha só quando é que isso aqui vai ser igual a zero e quando é que isso aqui vai nos dar um número negativo? pessoal, essa diferença aqui vai nos dar um número nulo ou seja, zero quando os expoentes são iguais quando eu subtraio um número por ele mesmo esse resultado aqui é zero concorda comigo? então, olha só que interessante se eu tivesse aqui 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 isso aqui nada mais é que 2 elevado a 4 menos 4 concorda comigo? isso aqui, então, vai dar 2 elevado a zero eu queria mostrar o significado desse expoente nulo para vocês e, pessoal, toda vez que eu divido o número por ele mesmo isso aqui a gente sabe que é igual a 1, tá? e é esse o significado do expoente ser nulo então, quando você, a partir do momento que você vê um expoente nulo lembre do seguinte que esse expoente, tá? ele veio da divisão entre números iguais então, se eu tenho aqui 2 elevado a 0 pessoal, isso aqui nada mais é que 2 elevado a diferença dos expoentes de duas potências de mesma base, tá? que são, ou seja, que possuem expoentes expoentes iguais também então, eu tenho aqui, ó que 2 elevado a 0 é igual a 1, tá? e a gente sabe que o número dividido por ele mesmo é igual a 1 então, aqui estaria o significado do expoente ser 0, tá? então, se eu pegasse aqui, por exemplo, 10 ou 100 dividido por 100 a gente sabe que isso aqui é 1 porque o número dividido por ele mesmo é 1 e a gente sabe também que através dessa propriedade 100 dividido por 100 nada mais é que 100 100 elevado a 1 menos 1 que é igual a 0, tá vendo? então, é esse significado que expoente nulo tem então, qualquer número diferente de 0 porque 0 elevado a 0, pessoal na matemática a gente chama de indeterminação é a mesma coisa que 0 dividido por 0, né? ou 0 por 0 que é a mesma coisa que a divisão, tá? tudo isso aqui é uma indeterminação, tá ok? então, o que é que... o que é que isso aqui significa pra gente? qualquer número que não seja o 0 elevado a 0 isso aqui é igual a 1 independente do número que esteja aqui tá bom? coloque-se na cabeça beleza, pessoal? então, olha só agora, vamos pro significado do expoente ser negativo e aí, o que é que você consegue enxergar com essa propriedade? pessoal, pra o expoente ser negativo o m, o valor que está aqui no numerador o expoente da potência que está no numerador precisa ser menor que o expoente da potência que está no denominador concorda comigo? ou seja, m tem que ser menor que n é isso que a gente aprende com os números naturais ou melhor, com os números inteiros olha só, se eu tenho aqui, por exemplo 1 menos 3 bom, com os números naturais eu não consigo fazer isso mas com os inteiros, sim porque 1 menos 3 a gente sabe que é igual a menos 2 né? então, a gente consegue enxergar que pra... é... pra esse expoente ser negativo m tem que ser menor que n e isso é interessante porque... toda vez, vamos imaginar aqui, pegar um exemplo pra ficar mais fácil se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4 você deve concordar comigo que aplicando essa propriedade a gente tem aqui, pessoal, 2 elevado a 3 menos 4 concorda comigo? isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 1 olha só que interessante pessoal, isso aqui agora começa a fazer sentido quando ou se você aplicar o seguinte vamos simplificar essa expressão sem utilizar essa propriedade olha só, eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 3 vezes, né? e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 simplificando isso aqui, 2 dividido por 2 é 1 2 dividido por 2 é 1 e 2 dividido por 2 é 1 pessoal, aqui sobrou quem? sobrou apenas 1, certo? então, eu tenho aqui 1 porque aqui eu tenho 1 vezes 1, vezes 1, que é 1 e aqui eu tenho 1 vezes 1, vezes 1, vezes 2, que é igual a 2 então, aqui eu tenho 1,5 e aí, faz algum sentido isso aqui pra você? bom, olha só se você e uma propriedade que a gente aprende tá na potenciação toda vez que o expoente é negativo pessoal, olha só que interessante quando o expoente é negativo eu posso transformar esse número aqui como? é invertendo a base ó, invertendo, tá? isso aqui nada mais é que o inverso desse número aqui com o expoente positivo ou seja, é 2 elevado a 1 quem é o inverso de 2? ou melhor, que é o inverso da base o inverso da base é 1 sobre 2 porque a base é 2 e o expoente aqui ficaria positivo claro, que como aqui eu tenho o expoente como, melhor, o numerador sendo igual a 1 isso aqui, pessoal, eu posso escrever o seguinte da seguinte forma 1,5 elevado a 1 que é igual a 1,5 posso escrever assim tranquilamente, tá? vocês vão ver que nem sempre a gente pode escrever um expoente negativo dessa forma apenas deixando o seu o nosso expoente aqui positivo e acabou eu vou trazer isso aqui já no próximo tópico onde a gente vai resolver alguns exercícios, tá ok? então, é interessante a gente enxergar o seguinte que quando o expoente é negativo significa que esse resultado aqui veio de uma divisão de potências onde o expoente do numerador era menor que o expoente do denominador é esse o significado de um expoente ser negativo coloca isso na cabeça e a propriedade diz o seguinte para eu deixar essa potência aqui ou melhor, esse expoente positivo eu vou inverter a minha base ou melhor, eu vou pegar o inverso de toda essa expressão aqui com o meu expoente positivo então, eu ficaria com x elevado a 1 simples assim, pessoal, tá? então, se eu quero deixar o nosso expoente aqui positivo o que é que eu faço? eu vou inverter toda essa expressão aqui foi o que eu fiz aí sim, o nosso expoente ficaria positivo eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês, tá? e eu poderia até, antes dos exercícios trazer um outro exemplo aqui vamos imaginar a seguinte situação vamos imaginar que eu tivesse aqui 2 elevado a menos 3 ó, ficaria interessante de enxergar 2 elevado a menos 3 pessoal, eu falei para vocês que a gente para a gente deixar esse expoente positivo o que é que eu faço? eu vou inverter todo esse número aqui que eu inverso desse, todo esse número aqui vai ser 2, né? 1 sobre 2 elevado a 3, tá? então, é isso que significa e olha só que interessante, pessoal eu gosto sempre de trazer esses detalhes para fazer sentido para você observe que 2, ou melhor, que 1 não é qualquer número elevado a 0 se eu estou trabalhando com a mesma base aqui não é isso que eu estou trabalhando com 2 aqui então, 1, eu poderia escrever da seguinte forma 2 elevado a 0 concorda comigo? sobre 2 elevado a 3 olha só que interessante 1 sobre 2 elevado a 3 nada mais é que 2 elevado a 0 dividido por 2 elevado a 3 isso aqui, aplicando aquela propriedade observe que essa propriedade explica muita coisa é por 0 menos 3 isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 3 olha só como tudo isso aqui faz sentido utilizando essa propriedade ok, pessoal? é isso que eu gostaria de trazer para vocês nesta aula tem mais detalhes a gente vai trabalhar aqui com bases decimais e também com cubo e quadrado perfeitos, tá ok? fique aqui, pois a gente tem vários detalhes no decorrer da aula ok, comigo? bom, vamos lá nada melhor que exercitar, né pessoal? eu tenho aqui, ó 1.350 elevado a 0 a gente já sabe que qualquer número elevado a 0 nada mais é que 1 eu tenho aqui 2.000 menos 250 elevado a 13 mais 2 elevado a 1.000 e tudo isso está elevado a 0 pessoal, a gente não precisa ficar perdendo tempo com essas continhas aqui não se está todo mundo elevado a 0 esse resultado aqui é quem? 1, simples assim olha só eu tenho aqui 1 sobre 2 elevado a 3 como é que eu poderia resolver essa continha aqui? pessoal, isso aqui eu trouxe apenas para mostrar para você que eu poderia inverter essa continha aqui da seguinte maneira 1 elevado 1 sobre 2 elevado a 3 a gente até fez, né? nada mais é que 2 elevado a 0 por 2 elevado ao cubo e isso aqui nada mais é que 2 elevado a menos 3 como a gente já viu anteriormente, tá ok? eu nem tinha imaginado que tinha colocado a mesma questão aqui mas foi uma forma de você enxergar também que essa expressão eu posso transformar em uma potência com o expoente negativo tranquilamente é bom a gente ver essa ida e essa volta sempre, tá bom? então eu tenho aqui 5 sobre 7 elevado a 3 e aí? foi aqui que eu falei para vocês eu não posso chamar isso aqui eu não posso dizer que eu tenho aqui 5, ó 7 elevado ao cubo ou menos 3 eu não posso falar isso, pessoal não posso, por quê? porque eu tenho aqui 5 dividido por 7 elevado a 3 isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes 1 sobre 7 elevado a 3 concorda comigo? e essa aqui é mais uma propriedade da divisão envolvendo os números racionais isso aqui a gente vê lá nos números racionais se eu tenho uma divisão a divisão pode ser transformada em um produto como? ora, eu vou permanecer com o numerador e multiplico pelo inverso do denominador quem é o inverso de 7 elevado a 3? é 1 sobre 7 elevado a 3 isso a gente viu lá nos números racionais se você não viu assista essa aula que é muito importante então eu tenho aqui, pessoal é quando a gente vence a divisão os números inteiros a gente não pode dividir todos os números inteiros com qualquer número inteiro eu não posso fazer isso nem sempre isso é possível mas com os números racionais a gente vence essa 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 propriedade, né? na realidade essa operação que é a divisão então eu tenho aqui, ó eu já mostrei pra vocês que o inverso eu posso transformar como expoente número negativo então eu tenho aqui, ó 5 multiplicado por quem, pessoal? multiplicado por 7 olha só que interessante vou até fazer passo a passo aqui pra gente enxergar o que tá acontecendo 1 é 7 elevado a 0 e 7 terços ou 7 terços 7 elevado ao cubo isso aqui nada mais é que 5 vezes 7 elevado a menos 3 porque 0 menos 3 é igual a menos 3 então essa expressão poderia ser escrita assim também pessoal isso aqui é apenas pra gente entender, tá? o significado do expoente negativo entender também que quando temos uma potência no denominador eu posso jogar essa potência para o numerador ela tá lá no denominador eu puxo pro numerador como? invertendo aqui o nosso expoente como eu fiz aqui, tá? encontrando o oposto desse expoente e aqui como é que eu faria, pessoal? olha só eu tenho aqui 5 sétimos elevado a menos 2 eu falei pra vocês que eu posso deixar esse expoente positivo como? ora eu vou encontrar o inverso de todo esse número aqui isso aqui nada mais é que 5 sétimos olha só elevado a 2 positivo o simples fato de inverter todo esse número aqui o inverso de qualquer número é 1 sobre esse número independente se é uma fração enfim tá? então isso aqui como é que eu poderia resolver? a gente viu que 5 elevado a 2 e 7 elevado a 2 nada mais é que 5 elevado a 2 dividido por 7 elevado a 2 foi uma das propriedades que a gente aprendeu né? então o que eu tenho aqui pessoal? olha só eu tenho uma divisão de um número com uma fração então eu vou repetir esse número e multiplicar pelo inverso da nossa fração então eu tenho aqui 7 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 2 isso aqui vai dar 49 dividido por 25 ou finalizando aqui eu poderia também colocar da seguinte forma 7 quintos elevado a 2 eu fui aqui no passo a passo mas você com o tempo vai poder tá? vai enxergar aqui basta eu inverter essa base aqui ou seja trocar o 5 por 7 isso se toda a fração estiver elevado ao expoente negativo como você viu aqui a gente não pôde tá? esse resultado foi bem diferente desse aqui então como está toda a fração elevada a menos 2 basta eu inverter a base aqui pessoal ó estou invertendo a base ou melhor é a base na minha potência né? estou invertendo aqui a minha fração ó o 7 foi pra cima o 5 ficou embaixo e o meu expoente ficou como o pessoal ficou positivo eu consigo fazer isso quando toda a fração está dentro dos parênteses tá? ou seja quando o expoente tem como referência toda a nossa fração aí eu vou utilizar os parênteses ali pra dar pra indicar isso tudo bem pessoal? tranquilo vem aqui que eu tenho muito mais detalhes pra vocês pessoal olha só uma questãozinha do colégio naval ó questãozinha tranquila você vai ver que é tranquila se você lembra lembrar né de algumas propriedades olha só eu tenho aqui a gente vai trabalhar muito ainda com quando o expoente tem aí uma dízima periódica eu vou trazer várias questões pra vocês tá? só que olha essa questãozinha aqui ó eu tenho toda essa expressão muita gente ficou perdendo tempo com essa expressão mas não se ligou que aqui a gente tem um expoente zero ora se o expoente aqui é zero perceba que o expoente tá aqui ó demarcando toda essa expressão aqui ó tá elevada a zero tá? então ó eu tenho aqui tudo isso aqui elevado a zero bom então eu posso transformar tudo isso aqui em um então eu vou ter aí ó um e outra coisa eu vou transformar tudo isso aqui em um e um tá elevado a menos sete e meio pessoal se liga no seguinte ó um elevado a qualquer número tá? vai ser igual a um se esse número aqui for negativo vai ser um se esse número aqui for levado a zero vai ser um tá? um elevado a qualquer número é igual a um esse detalhe também é muito importante então perceba que eu tô trazendo vários detalhes no decorrer da aula tá ok? então eu tenho aqui ó tudo isso aqui também vai ser igual a um não é isso? então eu tenho aqui um menos um que é zero pessoal eu tenho zero dividido aqui por um monstrinho aqui bem grande e claro isso aqui seria teríamos aqui um dois três quatro cinco eu teria aqui cinco vezes oito elevado a trinta e três tá? mas eu não preciso nem encontrar esse valor porque eu tenho zero dividido por um número bom eu tenho certeza que embaixo não vai dar zero é a certeza que eu tenho ou seja eu não tenho uma indeterminação ali certo? mas eu sei eu tenho certeza que zero dividido por qualquer número onde esse número não é zero essa divisão sempre vai ser zero tranquilamente porque zero dividido por um número mais multiplicar por zero zero vezes zero zero vezes x vai ser zero independente do número que seja que a gente coloque no lugar do x concorda comigo? então eu tenho zero por um número ou seja toda essa expressão aqui eu vou até marcar toda essa expressão deixa eu voltar aqui toda essa expressão aqui pessoal opa agora sim toda essa expressão aqui eu vou marcar em verde aqui toda essa expressão vai ser igual a zero toda ela vai ser zero então eu tenho zero multiplicado por um número pessoal eu não preciso perder tempo com esse número porque zero multiplicado por qualquer número é zero não é isso? então todo esse monstrinho aqui que muita gente ficou perdendo a cabeça perdendo tempo foi o resultado dessa conta toda é igual a zero porque a gente aplicou a propriedade a gente lembrou que qualquer número elevado a zero é igual a um veja como a questão ficou mais simples quando a gente lembra das propriedades se a gente lembrar de algumas propriedades a nossa vida fica muito mais simples e eu vou mostrar isso para você no decorrer das nossas aulas ok pessoal? então vem aqui que eu vou trazer mais detalhes para você bom pessoal olha só questãozinha aqui detalhezinhos interessantes deixa eu só diminuir isso aqui para você conseguir enxergar deixa eu trazer para cá ae acho que agora vai né então deixa eu colocar aqui trazer um pouquinho mais para a nossa esquerda beleza então olha só eu tenho aqui agora vou trabalhar com vocês com a base decimal então quando elevamos ao quadrado tá um número decimal como tenho aqui dois exemplos mas com essa explicação você vai aplicar com qualquer número decimal pessoal quando eu elevo ao quadrado uma base que seja decimal observe que o resultado olha só que interessante o resultado vai ser o que vai ter o dobro de casas decimais vai ter o dobro de casas decimais então por exemplo esse número aqui ele tem uma casa decimal então eu tenho certeza que a gente vai ter aqui ó nas casas decimais a gente vai ter duas casas decimais se eu tenho uma casa decimal aqui então vou ter duas casas decimais aqui no resultado se eu tenho aqui duas casas decimais então eu vou ter aí ó aqui estaria as nossas casas decimais né estariam as casas decimais Então, eu vou ter aqui 4 casas decimais. É assim que a gente trabalha com potências quando a base é decimal. E por que eu estou falando isso? Para você não perder mais tempo. Observe que 3 vezes 3 é 9. Então, aqui no último algarismo desse nosso número, ele vai ser exatamente o resultado da nossa potência. 3 elevado a 2, claro, pegando a parte decimal ali, 3 elevado a 2 é igual a 9. E aqui, pessoal, a gente completa com zeros. Números simples assim, tá ok? Por exemplo, aqui a gente já colocou as 4 casas decimais. 11 vezes 11, a gente sabe que é 121. Vou colocar ele aqui no finalzinho, o 121. E completamos com os zeros. Então, vai ficar 0,021, beleza? Outro detalhe muito importante que eu gostaria de compartilhar com vocês. A diferença dos quadrados de dois números consecutivos é igual ao dobro do menor somado a uma unidade. O que eu estou falando isso para vocês? Porque tem problemas de equações, por exemplo, que essa pergunta pode cair e você pode transformar, claro, se você lembrar, transformar isso em algo bem simples. Quando eu digo que a diferença dos quadrados de dois números consecutivos, eu estou falando isso. Vamos imaginar aqui o número 5 e o número 6. Ele está dizendo o seguinte, que a diferença dos quadrados de dois números consecutivos é igual ao dobro do menor somado com 5. Então, se eu pegar aqui 5 elevado a 2, elevado ao quadrado, né? E 6 elevado ao quadrado. Então, se eu quiser subtrair um do outro, então, eu tenho aqui 36, não é isso? Então, eu tenho aqui 36 e aqui eu tenho 25. Então, se eu pegar 36 e subtrair de 25, isso aí vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 11, concorda comigo? Ele está dizendo o seguinte, você não precisa fazer todo esse cálculo. Você pega o dobro do menor, o dobro de 5 é 10 e soma com 1. 2 vezes 5 é 10, 10 mais 1 é igual a 11, é o resultado. Só que eu gostaria de mostrar isso para vocês algebricamente. Ele está dizendo que o número, então, vamos imaginar aqui, toda vez que eu quero chamar um número genérico, eu utilizo uma letra. Então, eu vou dizer que aqui é um número N. E o seu consecutivo, quem é? N mais 1. Ele está dizendo que a diferença dos quadrados desses números é igual ao dobro do menor mais 1. Vamos ver se isso é verdade? Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui o quadrado de N é N². O quadrado de N mais 1, isso aqui nada mais é que N mais 1 multiplicado por N mais 1. É muito interessante a gente enxergar dessa forma. Então, eu tenho aqui a propriedade distributiva. N vezes N, N vezes 1. Então, isso aqui vai ser N² mais N. E agora, 1 vezes N, que é igual a N. E 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, ficou meio apertado aqui, mas a gente consegue enxergar aqui. Então, eu tenho aqui N² mais 2N mais 1. Então, isso aqui, essa expressão, eu poderia trocar. Olha só o que eu estou fazendo aqui. Na realidade, esse número aqui é só o número maior elevado a 2. Então, isso aqui menos o menor ao quadrado, ou seja, N², observe que eu poderia subtrair N² com N². Isso aqui vai dar zero, certo? Então, sobraria quem, pessoal? Sobraria aqui, ó, 2N, 2N mais 1. Então, eu estou agora escrevendo algebricamente, mostrando para você que isso aí é verdade, tá? E facilitaria a sua vida dependendo do problema. O dobro do menor mais 1. Isso aí nada mais é que a diferença do quadrado de dois números consecutivos. Tranquilo? Pessoal, vem aqui que eu tenho mais detalhes para vocês. Quadrado perfeito. A potência gerada pela multiplicação de um número natural qualquer por ele mesmo, a gente chama, pessoal, de quadrado perfeito. A gente vê muito isso aqui na raiz quadrada de um número, né? Quando é que o número tem uma raiz quadrada? Como é que a gente faz isso? Olha só, se eu tenho zero vezes zero, isso aqui é zero ao quadrado, que é zero. 1 vezes 1 é 1 ao quadrado, que é 1. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é 4. E assim sucessivamente. E eu fiz questão de elencar aqui do zero ao 9, porque são todos os algarismos que a gente tem no nosso sistema de numeração decimal. Concorda comigo? Bom, sabendo disso, e é um detalhe que a gente vai trabalhar na radiciação, pessoal, eu posso calcular a raiz quadrada, por exemplo, de 4, que a gente sabe que é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 4. E esse número é 2, tá? Então, esse índice aqui nos informa quem é o número multiplicado por ele mesmo duas vezes. Esse índice aqui é o 2. Qual o número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai ser igual a 4? É o 2. Qual é o número multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar 9? Bom, a gente sabe que é o 3. A gente consegue enxergar elencando aqui todos os quadrados perfeitos, tá? Então, com isso, olha só que interessante. Eu tenho certeza, pessoal, se eu quero calcular a raiz quadrada de um número, se esse número terminar com 2, 3, 7 ou 8, olha só que interessante. Eu já sei que esse número não tem uma raiz quadrada perfeita, ou seja, um número inteiro. Por quê? Porque observe que todos os números aqui que eu elenquei com todos os algarismos, que vai de 0 a 9, qualquer número vai terminar com 0 ou com 9, certo? Então, qualquer número que, para ser quadrado perfeito, ele tem que terminar com 0, com 1, com 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 ou 1, como a gente já falou aqui. Então, observe que o 2, 3, 7 ou 8 não aparecem aqui. Então, eu tenho certeza que não existe a raiz quadrada de um número que termine com 2, ou com 3, ou com 7, ou com 8. Não existe. Por exemplo, 28, 32, 43, 57. Se você viu que terminou ali com algum desses números aqui, então você já sabe que não tem raiz quadrada. Agora, será que existe o cubo ou a raiz cúbica desses números? Aí é um outro detalhe que a gente vai ver no próximo tópico aqui. Está ok, pessoal? É um outro detalhe que eu gostaria de trabalhar com vocês. Eu até notei aqui para não esquecer. Pessoal, em relação ao 0, eu vou ter raiz quadrada quando? Quando o nosso número, por exemplo, eu tenho aqui as potências de 10. Se eu tivesse aqui 100, tem a raiz quadrada de 100? Tem. Que é quanto? 10. Eu tenho a raiz quadrada de 1.000? Não, não tenho. E por que eu não tenho? Olha só que interessante. Quando eu tenho aqui um número ímpar, eu não vou ter a raiz quadrada desse número. Quando termina com 0, o número ímpar de 0. Está ok? Então, eu só vou ter a raiz quadrada de um número, de uma potência de 10, se essa quantidade de 0 for par. Então, aqui eu tenho dois pares, ou dois zeros, que é uma quantidade de par. Se eu tivesse aqui o número 10.000, 10.000 tem quatro zeros, que é um número par. Então, esse número, com certeza, vai ter uma raiz quadrada, tá? Diferente do que a gente vai ver agora com o cubo perfeito. O que seria o cubo perfeito? Quando eu tenho aqui a multiplicação de um número natural, eu até coloquei aqui por ele mesmo, né? A potência gerada pela multiplicação de um número natural qualquer por ele mesmo, três vezes, tá? Então, 0 vezes 0 vezes 0, é 0 ao cubo, tá? Isso aqui seria, no caso, o cubo perfeito. Eu acabei... é a questão do copiar e colar, né? A definição é parecida, só que agora tem um cubo perfeito. Pessoal, olha só que interessante. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1 ao cubo, que é 1. 2 vezes 2 vezes 2, 2 é o cubo, que é 8. E assim, vocês conseguem enxergar outro detalhe. Que eu vou ter sempre... eu não posso dizer, tá? Que quando o número termina com tal algarismo, ele não tem a raiz cúbica. Não posso falar isso. Por exemplo, a raiz cúbica de 8, a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes é igual a 8, tá? Então, observando isso aqui, é fácil enxergar que os números, tá? Quando eu quero calcular a raiz cúbica de um número, eu posso ter no final desse número qualquer algarismo. Pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, veja aqui. Pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, pessoal. Olha só que interessante. Então, eu não posso apenas olhar um número, olha, ele terminou aqui com 4. Ele terminou com 4, então ele ainda vai ter uma raiz cúbica. Não posso falar isso para o cubo perfeito, tá? Não posso falar. Para a raiz quadrada, eu posso. Para a raiz cúbica, eu não posso, tá ok? Então, o cubo perfeito ou o quadrado perfeito, eles sempre vão ter a raiz quadrada, o quadrado perfeito e a raiz cúbica, que é o cubo perfeito. Vou ter um número inteiro, tá? Que fique bem claro isso. Pessoal, é interessante a gente enxergar esses detalhes, tá? Então, o cubo perfeito pode terminar com qualquer algarismo. Foi a informação importante que eu tinha para vocês. E um outro detalhe, em relação ao nosso zero. Se eu tenho aqui a raiz cúbica de uma potência de 10, que tem aí, pessoal, 2 zeros, eu vou ter esse número. Qual é o número multiplicado por ele mesmo? 3 vezes que vai dar 100. Eu não vou ter, tá? Eu só vou ter, só vai ser possível isso quando essa quantidade de zeros for um múltiplo de 3, tá? Por exemplo, se eu tiver aqui 3 zeros, se eu tiver 6 zeros, se eu tiver aí 9 zeros, todos esses números são múltiplos de 3, tá? Se eu tiver um número par aqui, aí isso já não vai ser possível, tá? Ou melhor, desculpem, par não, porque o par é com relação à raiz quadrada, né? Se eu tiver aqui um número que não seja múltiplo de 3, tá? Porque o 6 é um número par, né? Então, que não seja aí um múltiplo de 3. Por exemplo, se eu tivesse aqui o 100, né? Que deu aí 2, né? Então, ó, 2 zeros. Se eu tivesse aí 4 zeros, como o 10 mil. Se eu tivesse aí 5 zeros, pessoal, esses números, essas potências de 10 não possuem raiz cúbicas, tá? Raízes cúbicas. Esses números não possuiriam raízes cúbicas. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E espero vocês também na próxima aula. Deixo aqui meu muito obrigado. Curta o vídeo se gostou. E também se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho